Olá, começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais notícias da Semana do Parlamento Catarinense. A prorrogação de incentivos fiscais para os 23 produtos listados na cesta básica, como arroz, feijão, leite, carne e pão, foi aprovada em plenário na última quinta-feira. O prazo, que se encerraria no fim deste ano, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2026. O benefício fiscal de crédito de ICMS concedido no fornecimento de alimentação em bares e restaurantes também foi prorrogado. O plenário também discutiu a possibilidade da inclusão dos pescados no projeto. Segundo o deputado Marcos Vieira, relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação, cabe à Secretaria de Estado da Fazenda a avaliação do impacto financeiro provocado pela entrada de novos itens. Hoje já são vários produtos que fazem parte da cesta básica. E a redução de 17% para 12% que vem e agora, recentemente, de 2019 para cá para 7%, isso dá um impacto de renúncia de receita de cerca de 500 milhões de reais por ano. Alguns deputados estão desejando aumentar essa lista básica. Eu até acho que é possível, mas cabe à Secretaria de Estado da Fazenda fazer todo o estudo para verificar qual o impacto da inclusão de novos produtos na cesta básica. Na sessão ordinária de quarta-feira, os deputados aprovaram a isenção de ICMS nas transações comerciais com querosene de aviação. O projeto foi encaminhado pelo governo do Estado com o objetivo de diminuir custos e aumentar a oferta de voos em território catarinense. A matéria agora segue para a sanção do governador. Nós precisamos aumentar os voos entre aeroportos de Santa Catarina e aumentar a conexão dos aeroportos catarineses com outros estados do Brasil e até internacionalmente. E nós aproveitamos para incluir no projeto de lei os voos internacionais de carga. As empresas aéreas estão hospitando por fazer a exportação, transporte de carga internacional pelo aeroporto internacional de Florianópolis. O projeto de lei que institui o programa de recuperação de créditos ampliado, conhecido como Recupera Mais, também foi aprovado nesta semana pelos deputados estaduais. O programa é de autoria do governo do Estado e prevê alternativas para o pagamento de ICMS em atraso, com desconto para dívidas anteriores ao dia 31 de dezembro de 2022. Quanto mais cedo o contribuinte aderir ao programa, maior será o percentual de redução sobre as multas e juros do saldo devedor. O desconto poderá chegar a 95%. Se for levado 100% a essa situação, há a possibilidade do ano de 2024, do Estado recuperar e adentrar os cofres públicos, cerca de R$ 1,5 bilhão de reais. Por isso que nós votamos, por isso que nós aprovamos, fazer com que o Estado realmente possa recuperar créditos que deixaram de ser quitados anos anteriores. A proposta de emenda à Constituição de Autoria do Governo do Estado, que prevê a reestruturação do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, o DETRAN, foi aprovada na sessão plenária de quinta-feira. A PEC transforma o DETRAN em uma autarquia, retirando o vínculo do órgão com a Secretaria de Segurança Pública. A proposta também transfere para o DETRAN a responsabilidade pelos serviços administrativos relacionados ao trânsito, tarefas que até então eram executadas pela Polícia Civil. Santa Catarina era o último Estado que ainda tinha o procedimento de serviço administrativo de trânsito ligado à Polícia Civil. O penúltimo foi Minas Gerais, que há três meses atrás também fez o que hoje a Assembleia Legislativa fez aqui em Santa Catarina. Nós agora, a partir de agora, não estamos mais ligados à Secretaria de Segurança Pública, que por 87 anos fomos um departamento deles, e também por determinação do governador Jorginho Mello, nós vamos começar a nos separar da Polícia Civil para que todos os policiais civis que hoje fazem algum tipo de serviço administrativo no DETRAN possam ir para o seu serviço fim, que é a investigação de crime. E na manhã de quarta-feira, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou o Plano Plurianual para o Quadriênio 2024-2027. Conhecido como o PPA, o plano prevê as ações do governo catarinense para os próximos quatro anos, levando em conta a realidade econômico-financeira do Estado. Na mesma reunião, os membros da Comissão também aprovaram a Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA, que prevê os gastos do governo estadual para o ano que vem. O presidente da Comissão e relator dos dois projetos, deputado Marcos Vieira, destacou que Santa Catarina poderá ter o maior orçamento da história do Estado. A chamada LOA, ela estima a receita e fixa a despesa para o ano 2024. Isso será da ordem de pouco mais de R$ 48 bilhões. Mas se a economia de Santa Catarina continuar crescendo no ritmo que vem crescendo, com certeza absoluta, a receita do Estado em 2024 poderá alcançar a cifra de mais de R$ 50 bilhões, o que é, historicamente, o maior orçamento do Estado de Santa Catarina. Já na reunião de quinta-feira da Comissão de Finanças e Tributação, foram aprovados dois projetos de lei complementar de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. As matérias pretendem limitar a concessão de bolsas do Programa Universidade Gratuita somente para estudantes matriculados em cursos na modalidade presencial. A relatoria dos projetos foi feita pela deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores. O debate na Comissão de Finanças foi um debate do ponto de vista orçamentário, financeiro e tributário. Nós não estamos aumentando recursos nem diminuindo, porque o recurso que as instituições recebiam continua, no entanto, na modalidade apenas presencial. Nós temos cursos sérios à distância, é verdade, mas nós estamos tratando de recurso público. E o recurso público, no meu entendimento, ele deve ser para garantir que a primeira graduação seja presencial. Também nesta quinta-feira, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para tratar das propostas que pretendem modificar as regras de aposentadoria dos servidores públicos estaduais de Santa Catarina. Deputados, representantes de sindicatos e do IPREV, o Instituto de Previdência do Estado, participaram da reunião. Um dos focos da audiência foi a alíquota de 14%, que está sendo cobrada sobre os salários de aposentados e pensionistas. Atualmente, três propostas tramitam no Parlamento. Uma delas, de iniciativa popular, busca cancelar a cobrança dos 14% de aposentados e pensionistas que ganhem abaixo do teto do INSS, que está em cerca de R$ 7.500. Outra proposta, de autoria do deputado Fabiano da Luz, do PT, também prevê a revogação da cobrança. Já a terceira proposta, de autoria do governo do Estado, propõe a criação de dois novos fundos previdenciários e também uma redução escalonada na cobrança dos 14% sobre aposentados e pensionistas. Com relação aos 14%, a gente apresentou uma proposta de manter a alíquota, entretanto, subir o piso para desconto. A partir do ano que vem, se a SPL passar nesta casa, nós teremos a elevação do piso para desconto para dois salários mínimos. Em 2025, dois salários mínimos e meio e, a partir de 2026, iríamos estabilizar em três salários mínimos. Em relação aos 14%, a gente acredita que a alteração que foi feita a partir da cobrança de alíquota de 14%, a partir do salário mínimo, ela foi muito danosa para os trabalhadores e trabalhadoras aposentados e não resolveu o problema do déficit. Então, a gente acredita que o retorno desses valores para os aposentados, inclusive, injetam dinheiro na economia. Como relator, eu achei oportuno essa audiência pública para que a gente pudesse escutar a manifestação do governo do Estado, para que, nessa oportunidade, como foi feita, alguns deputados também pudessem já iniciar, colocar esse ponto de vista e que também a parte contrária, digamos assim, os sindicatos que estão se manifestando contrariamente também tivessem essa oportunidade de voz e palavra aqui no Parlamento. O Alasquim Dia desta semana fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra na nossa agência de notícias, nas nossas redes sociais e nos outros meios de comunicação oficiais do Parlamento catarinense. Até a próxima!